Olha, a Força-Tarefa da Secretaria de Segurança encontrou, na tarde de ontem, um centro de treinamento de galos de briga. Eu nunca tinha nem ouvido falar nisso. Já vim falar sobre rinha, sobre coisas do tipo, mas um centro de treinamento estruturado, inclusive, deixa eu falar com a repórter Gorete Santos, que vai nos trazer as informações e os detalhes. Gorete, eu soube, você vai me confirmar aí durante a sua participação, que tinha uma ala, uma parte, digamos assim, nesse local, que era climatizado e alguns galos, digamos, privilegiados, ficavam no ar-condicionado, em toda situação de conforto. Me dá os detalhes dessa ocorrência, por favor. Bom dia, Gorete. Bom dia, Tiago, a você e a todos. Realmente, uma grande estrutura que foi encontrada pela polícia. Até uma, digamos, um espaço, uma clínica, pequena clínica veterinária também existia nesse local. A polícia procurava por arma de uso exclusivo da PM e acabou encontrando muito mais do que isso, essa grande estrutura na Vila Irmã Dulce, na Zona Sul de Terezina. A gente vai trazer os detalhes agora com o coordenador da Força-Tarefa, da Secretaria de Segurança Pública, Major Aldivan Nunes, trazendo para a gente, portanto, essas informações. A polícia tinha o conhecimento, já recebeu a denúncia da arma e também de dois homens que já respondem a processo e acabou encontrando essa grande estrutura, Major Aldivan. Nada parecido com o que já se tinha encontrado aqui na capital? Bom dia. Bom dia, bom dia, Tiago. Bom dia a todos os telespectadores. É verdade, nós fizemos a operação no dia de ontem para fazer a apreensão dessa pistola .40 de uso exclusivo das forças policiais. Tínhamos a informação de quem era o indivíduo, um indivíduo perigoso, um indivíduo faccionado aí de uma facção. E nós chegamos na residência dele, encontramos a arma, demos voz de prisão para ele, encontramos também duas mortes que tinham registro de roubo e furto. E para nossa surpresa, nós encontramos essa grande quantidade de galos de briga lá, quase 50 galos de briga lá, lá no quintal da casa. Lá também funcionava tipo uma clínica veterinária clandestina, ou seja, cada galo daquilo ali tinha um valor, o menor valor financeiro de um galo custava R$ 400, R$ 500, tinha galo que custava R$ 1.500, então só de galo de briga foi mais de R$ 50 mil que eles tomaram de prejuízo. Nós acionamos a polícia ambiental que fez todo o procedimento legal. Bom, e são animais, pelo que o senhor me dizia, que tem uma... Por conta desse treinamento para briga, eles têm todo um diferencial de outros animais. Até esse transporte foi complicado, porque não poderia colocá-los juntos uns dos outros? Sim, foi muito complicado. Nós tivemos que acionar uma estrutura de caminhão, porque nós não poderíamos, a polícia ambiental nos orientou, que a gente não poderíamos colocar um galo perto do outro, porque eles iriam brigar, se degladear até a morte. Então, nós fizemos aí uma mega estrutura, com o apoio também do batalhão da área, do 17º batalhão, e nós conseguimos aí desbaratar essa rinha clandestina que funcionava na Zona Sul, lá na Vila Irmã Dulce. Dois indivíduos foram presos, moto roubada, uma pistola. Então, foi uma operação de grande êxito aqui da Secretaria de Segurança, através da Força Tarefa. Muito obrigada, Major Aldivan Nunes, coordenador da Força Tarefa, da Secretaria de Segurança, trazendo os detalhes, viu, Tiago, que na verdade surpreendeu a todo mundo, né? Primeiramente a polícia, depois a população inteira, em função da divulgação do resultado dessa operação. Tiago. Tá certo, Corete. Muito obrigado pelas informações. Um desses suspeitos é um velho conhecido da polícia, um dos que foram presos lá, cometeu três assassinatos só no ano de 2018, foi investigado pelo Departamento de Homicídio, indiciado, preso em 2019, mas já estava em liberdade. Obrigado. Obrigado.